Olá, ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou Jade Petronilho, médica veterinária, jornalista e coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart. E hoje a gente está estreando o nosso novo quadro, o Elas na Veterinária, que vai apresentar para vocês mulheres que impactam no nosso mercado. E eu sou Natália Sanches, médica veterinária, analista de marketing do VetSmart. E esse quadro, além de ser um podcast, também vai ser disponibilizado em formato de videocast lá no YouTube. Então, para vocês poderem conhecer melhor essas profissionais que atuam na nossa área e se destacam de alguma maneira. É isso mesmo, Nat. E para acompanhar a gente hoje, nesse episódio inaugural, a gente convidou duas mulheres que, assim como a gente, fazem parte aqui da Pet Love & Co., a Beatriz Minose, que é estudante de medicina veterinária na USP, estagiária aqui do VetSmart, e a Viviane Tamos, que acabou de terminar a graduação em medicina veterinária, mas que atua na área há muitos anos e é analista comercial em VetSmart. Bem-vindas, meninas. A gente está muito feliz de poder falar com vocês sobre carreira, sobre o dia a dia nas áreas em que vocês atuam e até sobre as dificuldades que todas nós enfrentamos, com certeza. Então, obrigada, Vivi e obrigada, Bia, por terem aceitado o nosso convite. E, Nat, para começar, conta um pouquinho da sua jornada para a gente. Então, bem, eu sou goiana, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Goiás. Entrei na faculdade para trabalhar com produção de grandes animais. Passei a faculdade inteira me especializando em produção de bovinos, produção de suínos. Era sempre o meu foco, sempre foi isso. Era o que eu sabia que eu queria fazer. Tentei também inspeção, parasitologia, fui monitora de patologia veterinária. Então, assim, todas as áreas que eu pude rodar dentro da faculdade eu rodei, menos o marketing. Meu estágio de curricular eu fiz na Secretaria de Estado de Agricultura. Então, eu estava trabalhando com políticas públicas e uma amiga me chamou para fazer freelancer aqui no VetSmart, ajudar na parte de bulário. E aí, quando eu comecei, gente, eu falei, gente, é o que eu nunca tinha tentado e por que ninguém que me falou disso? Eu adorei. Então, surgiu a oportunidade de ser efetivada, agarrei com todas as garras que eu tinha e agora eu estou fazendo uma pós em marketing para mercado veterinário. Então, me descobri no marketing depois de formada. Que legal, muito bom. Porque quando a gente pensa em Goiânia também, né? A gente realmente vai pensar em grandes, aquele clichê. Sim, eu era o clichê total, né? Botina e fivera na faculdade. Eu era o puro clichê sertanejo. Mas é uma área muito boa também, morro de saudades, mas o marketing me conquistou. E você, Jade, vai contar um pouquinho dessa história para a gente também, né? Sim. Sempre achei que o sonho da minha vida era ser veterinária. Eu entrei na faculdade assim que eu saí do colégio, mas tive diversas decepções na área. Acho que muitas de nós já vimos muitas coisas super erradas, de locais que não tratam bem os animais e tudo mais. Mas eu fiquei muito decepcionada. Falei, não, isso não é para mim. Fui fazer jornalismo. Mais tarde, fui fazer uma pós-graduação em veterinária de comportamento. E aí falei, é isso mesmo que eu quero. Não tem jeito. Não consigo fugir. E estou aqui trabalhando agora também com marketing, também com conteúdo. Mas consegui unir minhas duas carreiras, né? Uma coisa também que eu nunca imaginava, né? A gente fica sempre muito fechado achando, ah, eu vou trabalhar com pequenos, eu amo cachorro e gato. Mas não, é um leque gigantesco que a gente tem, né? Mas agora, né, que os nossos ouvintes já sabem um pouquinho da gente, vamos falar com as nossas entrevistadas. E eu quero saber um pouco mais da Vivi. Eu sei que até em fazenda você já morou, né? Trabalhou em hospital público. Como que você começou na área, Vivi? Bom, como a Dati falou, eu fui do interior, então eu vim da região de Presidente Prudente, cresci em sítio, fazenda. E lá realmente você tem essa visão do interior. É só grandes animais. Igual, no sítio, a gente tinha vários cachorros, meus avós, eu cresci com meus avós, tinha vários animais, só que não iriam veterinários, não iam veterinários lá. Então, assim, era meu avô que tratava, parte, ah, verme, imagina, dá um comprimido, não. Não, que isso, nunca faz parte. Tava com, ah, tá com verme aqui. Ia lá, pegava um matinho, macerava lá, dava pro cachorro e acabou. Então, eu cresci vendo isso. Vim pra, fui pra Presidente Prudente, tive uma experiência ali dentro da faculdade de veterinária, na ONU Oeste. Então, eu tive essa experiência, bota, calça apertada, o estilo do interior. Quando eu vim pra São Paulo, eu não vim pra parte de veterinária. Nada. Eu fui trabalhar numa rede de cafeteria, era gerente, ganhava super bem. Só que, numa hora, pá, tive um estalo, falei, não é o que eu quero. Não é. Procurei, procurei, fui fazer o curso de auxiliar de veterinária. Fiz o curso, aí eu fui procurar emprego na área, achei numa clínica veterinária. Comecei nessa clínica sem saber nada. Aprendi tudo da parte de veterinária nessa clínica, né? Parte de enfermagem. Só que, o que aconteceu? O dono dessa clínica, ele foi um dos pioneiros que criou o Hospital Público. Então, eu vi o Hospital Público crescer. Eu fui uma das primeiras enfermeiras a atender os primeiros animaizinhos. Então, eu fui crescendo dentro do Hospital Público. Então, eu passei de enfermeira, fui pra coordenadora, depois passei pra parte de direção do hospital, e foi lá dentro que eu descobri essa paixão. E assim, igual você falou, grandes, não. Eu acabei me apaixonando pela parte de pequeno. Uma coisa também que aconteceu lá dentro foi o medo. Eu pensei em desistir várias vezes, por quê? Você vê coisas erradas, não dentro do hospital, mas os animais que chegavam de colegas, sabe? Você falava assim, meu, será que eu vou ser esse tipo de veterinário? Nossa, sim. E aí, eu ficava com medo. Eu falava, não sei. E todo mundo falava, Vivi, pelo amor de Deus, você é uma excelente enfermeira, você não vai, você tem uma carga grande aí de experiência. Eu trabalhei com, hoje, nomes grandes na parte de veterinárias, da veterinária que começou lá dentro, e hoje são grandes nomes aí fora. E aí, eu fui criando essa coragem, falei, não, vou terminar, e é isso que eu quero. E aí, eu terminei a faculdade, saí do público, não trabalhei faz uns 3, 4 anos que eu não trabalho no público. Conheci o mundo lá fora, porque o meu mundo era o público, e aí, eu conheci o mundo. E aí, aqui fora tem um mundo gigante, gente. É um leque extraordinário que a gente tem. Então, você tem várias ramificações da parte de veterinária que você consegue seguir. Então, é isso. Um pouquinho da história. Vim lá do interior, aprendi dessa carga do público, e foi lá que eu aprendi, e o que eu queria mesmo era ser a parte de veterinária. É ser veterinária, né? Muito legal. E depois de tudo isso que você fez atuando mesmo, assim, bem próximo aos tutores, hoje você está em vetos. Sim. Então, é legal a gente poder mostrar que a medicina veterinária não se restringe só à clínica e atendimento, né? Acho que é o principal... A primeira quebra que a gente tem na faculdade é essa. A gente entra para clinicar e descobre que não é isso. Exatamente. Lá dentro, esse dos momentos era, vou sair, o que eu vou fazer? Eu vou sair? Ok, eu tenho uma experiência grande de público, eu tenho uma experiência grande de enfermagem, mas e de veterinário? O que eu vou fazer? Só que quando eu saí, foi como eu falei, existem várias ramificações da veterinária. E aí eu descobri também, eu fui convidada para trabalhar na Vetos, e eu descobri que existe um mundo grande ali da parte de marketing, da parte de vendas. E aí eu me apaixonei por essa área. Ah, Viver, você não quer clinicar? Quero, vou clinicar, né? Mais pra frente, quero fazer uma aposta, tudo. Mas eu me apaixonei por essa parte de marketing, por essa parte de comercial. Então, assim, não fica só dentro da parte clínica. Eu sei que, tipo, muitos veterinários saem com essa paixão, eu vou atender, eu vou atender, eu vou clinicar. Mas existe uma ramificação gigante na parte de veterinária. E eu me apaixonei por essa parte de comercial, essa parte de marketing, vamos ver, eu acho que eu vou ficar por aí mesmo. E aproveitando que você falou da parte comercial, Vivi, eu ouvi dizer que você é uma ótima vendedora, né? É, falam, né? Eu me apaixonei muito pelo que eu faço da Vetos, pela parte de vendas, mas isso, como eu falei, você tem que ter uma paixão. Eu sou veterinária, me formei agora, poderia muito bem falar assim, não, agora eu vou clinicar, mas eu criei uma paixão. Então, quando você faz as coisas com paixão, com amor, você acaba se tornando grande no que você faz. Eu acho que é por isso que acaba que eu me tornei uma boa vendedora. Bem, é muito bom mesmo a gente saber que no campo da veterinária, o campo da veterinária é super amplo, né? Que existe espaço em diversas áreas. e, assim, Bia, você logo mais vai se formar, né? E quais são suas expectativas daqui pra frente? Ah, bom, como você disse, eu vou me formar se tudo der certo até o final do ano. Se não, vem outra pandemia, brincadeira, gente. Mas, eu vou me formar no final do ano. Eu tô agora terminando o sétimo e oitavo semestre, porque, como eu sou filha da pandemia, a gente teve que repor as aulas práticas, então, agora que tá finalizando esse semestre, né? A parte prática dos semestres e eu vou entrar no nono semestre agora em março. Então, terminando o nono semestre, eu vou entrar no estágio obrigatório que agora eu tô estagiando desde agosto do ano passado aqui na Petlove, mas especificamente na VetSmart, né? Como marketing e conteúdo. E eu pretendo fazer meu estágio obrigatório também na Petlove. Então, acho que o que eu espero da veterinária é juntando tudo que vocês falaram, assim, me permitir conhecer as outras áreas da veterinária. Infelizmente, por conta da pandemia, eu fiquei um pouco restrita com essas oportunidades, né? Porque muita coisa tava fechada, muita coisa não tava permitindo acesso a estagiário. Então, mas por outro lado, abriram outras oportunidades, né? Talvez, se não tivesse a pandemia, eu nem teria pensado em estagiar em empresa, né? Nesse momento da faculdade, porque a minha faculdade é integral. Então, o EAD, de certa forma, me permitiu com que eu estivesse fazendo três coisas ao mesmo tempo, né? Então, participar do estágio aqui na empresa, fazer o curso. Então, eu acho que abriram outras oportunidades, mas ainda existem outras áreas da veterinária em que, assim, tô super aberta pra conhecer, mas eu confesso que eu tô amarrada no Marvel. Eu acho que é legal porque desde agora você tá tendo uma experiência bem fora do comum, né? É o que a gente tava até falando. Todo mundo acaba pensando ou clínica, ou pequenos, ou grandes. Basicamente, parece que só tem essas escolhas e vai muito além disso, né? E total, foi na época que eu prestei veterinária, foi engraçado que as pessoas me perguntavam, Ah, e você vai clinicar? O que você quer fazer? Eu falava, gente, assim, eu não sei, eu não me vejo clinicando, mas essa é a oportunidade, né? O que tem? Tipo, nem eu sabia de tudo que a veterinária podia propor. E quando eu entrei na faculdade, logo na minha primeira semana de recepção, eu tive um choque, assim, porque na semana de recepção a gente teve palestra com gente de tudo quanto é lugar, assim, gente que trabalhava no marketing da Royal Canan, gente que trabalhava em inspeção, ou no exército, aí você falou, meu, não é só clínica, sabe? Então, aquilo já me abriu os olhos para as outras oportunidades da veterinária e desde o começo eu aproveitei as minhas férias para eu poder me aproximar e, né, experimentar um pouquinho de cada coisa. Acho que é tanta coisa que a veterinária propõe que, assim, você não consegue experimentar tudo, mas você consegue ir sentindo, né? Então, por exemplo, ah, fiz estágio equinas. Gente, eu não tinha jeito nenhum com equinas. Assim, eu acho lindo, maravilhoso, mas assim, para ter como pet, sabe? Tipo, eu não sei nem andar a cavalo, você me bota para subir no cavalo, nem sei como sobe, sabe? Não nasci para isso. Já tive essa fase também, acho que eu ia ser a Barbie, a Barbie chega, Eu acho isso. Não, eu não sei em cima de um cavalo e olha, está vendo? E não era. E aí, então, tipo, quando eu experimentei bastante coisa e uma das coisas que eu fiz foi participar da empresa júnior da faculdade. E lá, eu tive contato com comercial, né? Desenvolvimento de projeto, marketing, então já foi outra experiência, tipo, nossa, tá, o veterinário pode trabalhar com outras coisas, né? E aí, quando apareceu a oportunidade de trabalhar na Pet Love, foi muito legal, porque, apesar de eu ter feito vários estágios dentro da faculdade, é a minha primeira experiência no mercado de trabalho mesmo, né? E é totalmente diferente você sentir como que é, a exigência é outra, né? Tipo, então eu acho que é muito interessante, é muito rico e eu recomendo pra todo mundo ter pelo menos um estágio fora da faculdade no mercado de trabalho, porque, assim, enriquece muito. Com certeza. E é muito interessante ver como todas nós tivemos vivências tão diferentes e mesmo assim a gente conseguiu ir de encontro a um propósito parecido, né? Na verdade, todo mundo falando de cavalo aqui, gente, eu tenho cavalo numa fazendinha que eu tenho essa, evidentemente, sabe? Meu contato é nesse nível. Não, eu acho que isso é bom a gente comentar, porque as pessoas acham que você sai da faculdade sabendo tudo de tudo. É assim, tipo, é veterinário, ah, então vem aqui fazer um casqueado no meu cavalo, ah, mas vem aqui ver a lesão de pele do meu cachorro. Minha avó comprou um papagaio, não. E tipo, gente, tem coisa que você nem riu, sabe? Porque não dá, é muita coisa. Não, quando cai passarinho de árvore, você não recebe muitas mensagens. e às vezes eu me sinto na cobrança de saber, sabe? Tipo, de falar, gente, mas eu preciso ir atrás desse conhecimento, porque daqui a pouco vão me cobrar e eu vou falar, putz, não sei. É igual, eu recebo mensagens também, ah, Vivi, você pode vir aqui ver meu irmãozinho, tá assim, aí você dá aquela, eu dou aquela travada, falo, mas será que eu tô preparada pra isso? Total. Então você dá aquela travada, aí eu falo, ah, não, não tô fazendo atendimento, mas como não? Você formou? Olha que isso. Como você não tá fazendo? Mas você não é veterinária? Não, mas é porque eu não atuo em clinguar, então você não ama os animais. Então, nossa, então você não é veterinária, você tá fazendo o que, então, se você não tá clinicando? É fachada. Não, porque existe isso, aquilo, ah, não, então tá bom, vou procurar outro veterinário. Beleza, tudo bem, ué. Só que isso abre margem também pra pessoas que não têm o conhecimento na área fazerem coisa errada, Sim, que é o que a gente falou no começo, porque às vezes você se sente pressionado, principalmente quem tá saindo da faculdade agora, gente, às vezes até com cão e gato, você se sente despreparado, né, e aí chega lá na sua frente, o cachorro, você tem que cuidar, e você fala, meu, eu não... E agora? tipo, eles falam, putz, será que eu peço ajuda? Mas se eu pedir ajuda, o outro vai achar que eu não sei, o tutor vai tirar o cachorro de mim, sabe, tipo, gera um monte de dúvida e abre margem pra erros, né? Eu conheço amigos que saíram comigo da faculdade, né, se formaram comigo, já estão com CRMV, e eles estão fazendo residência, eles estão se dando super bem, são ótimos veterinários, mas, é, porque eu não falo, por que você não fez? Você estava dentro da faculdade, dentro do hospital ali, que oferecia, né, a residência, é porque, como eu disse, eu não tinha aquele, aquela paixão de eu quero, eu quero, eu quero, então, é, aí, é onde surge, mas, tipo, então você não é veterinária, não, não é que não é veterinária, eu não me sinto preparada ainda, pra seguir, eu me sinto preparada pra fazer o que eu faço hoje, então, eu tô dentro da área, de qualquer forma, tô dentro da área da veterinária, tô dentro da área da parte de vendas, mas, eu estou fazendo algum dentro da minha área. E você não deixa de ser veterinária, você precisa de conhecimento técnico, exatamente, pra frente, eu vou fazer uma pós? Vou, tô apaixonada por dermato, então, eu quero fazer uma pós em dermato, mas não agora, agora não é o momento, eu acho que cada um tem que respeitar o momento. total. E talvez como carreira, né, não faz sentido. Exatamente, eu demorei muito pra entender essa questão de tempo, eu lembro que eu, uma coisa que poucas pessoas sabem, eu desisti da faculdade no meio, quando eu peguei aquele semestre de clínica, que a gente pega clínica, anestésio, cirurgia, nossa. Gente, eu saía chorando de todas as minhas aulas, todo dia que eu tinha aula no hospital, eu saía chorando de lá, porque eu amava aquele animal, eu queria fazer alguma coisa, mas, não era aquilo que eu queria pra minha vida, então, o que que eu tô fazendo aqui nessa faculdade? O que que eu vim fazer aqui? Se eu não gosto de nada aqui, eu tô perdendo tempo, eu tô gastando dinheiro dos meus pais, aí é faculdade pública, mas eu poderia estar estudando alguma coisa, então, assim, eu falei, não é pra mim, eu vou desistir da veterinária. Só que eu queria ser veterinária, não daquele jeito. Sim, então, tem a cobrança das pessoas, tem a nossa cobrança. Isso que fez com que, em alguns momentos, eu falava, eu vou desistir, quando eu falo que, eu vi alguns profissionais, né, que faziam algumas coisas erradas, eu falava, onde eu parava? Eu falava, meu Deus, será que eu vou me tornar um profissional, uma profissional assim? E aí foi quando tu falou, não, não é assim que funciona, aí foi onde me abriram. A veterinária não é somente clínica, existem outros, né, como a gente fala, outras ramificações da veterinária. E eu falava, não, beleza, aí eu terminei, e realmente, parece que foi tudo encaixando. Entrei na vetos, terminei a faculdade, e aqui eu estou, gente, daqui, vambora, né? Não adianta forçar também, não adianta. Não adianta. Não mesmo, e uma coisa que a gente não falou, mas a Nath comentou brevemente ali, é em relação ao amor pelos animais, né, acho que muita gente entra na faculdade com essa questão realmente de amar, de querer cuidar e tudo mais, mas, às vezes, não é assim. É, né, você vai ter que lidar com o tutor, você tem que lidar com situações super adversas, você vai trabalhar em lugares que, às vezes, você não concorda com a forma como eles trabalham e tudo mais, e vai muito de você também, né, orientar aí como que você vai querer seguir a sua carreira e até a sua reputação, dependendo do caso, né? É, porque quem arca com a responsabilidade depois é o médico veterinário, né? Exatamente. Muitas vezes, existem casos, né, quando eu tive deontologia, surgiram inúmeros casos de médicos veterinários que eram responsáveis técnicos pela clínica ou pelo estabelecimento, e que o dono não queria que ele fizesse o trabalho, ele só queria que assinasse. Só que se der algum problema, é o médico veterinário que vai ser processado, porque ele é o que tá assinando ali, que tá, ó, tá ok. Então é difícil trabalhar em lugares assim, né, ou que você é médico veterinário, mas ele te paga um salário e quer que você seja responsável técnico também. Sim. Você fala, gente. Nossa, se a gente for entrar nessa parte de salário, acho que as quatro vão começar a chorar. Não, mas isso, deixa pra outra, ok? A parte 2, deixa a parte 2. O choro vai no próximo. E acho que muito disso acaba fazendo também com que a gente pense em desistir muitas vezes, até na graduação, né? Acho que depois isso também é uma constante. A gente vê relatos de muita gente, né, que tá aí há 5, 10, 15, 20 anos e ainda fica nessa de, meu Deus, hoje foi um dia terrível, não quero mais isso pra mim. Mas desde a faculdade isso já acontece também, infelizmente, né? A saúde mental do veterinário, ela não é muito, né? Bem trabalhada. Inclusive, no começo do ano, a gente fez alguns conteúdos sobre saúde mental na medicina veterinária e foi, assim, impressionante o quanto as pessoas demonstraram interesse nesse tema e o quanto elas mostraram dúvidas, mesmo sendo um assunto que deveria ser tratado desde sempre, né? Desde sempre. E eu acho que a gente fica sempre muito preocupado, né? Em cuidar do outro, em dar um suporte pro tutor, em fazer o melhor praquele animal, mas acaba deixando a gente mesmo de lado, né? Olha, às vezes eu chegava do hospital público em casa, acabada. Eu entrava no chuveiro e chorava. Porque isso, só entrando um pouquinho no que vocês estão falando, realmente a saúde mental nossa é tão frágil, você acaba percebendo que é tão frágil, porque eu, pelo menos, eu me sensibilizava com aquele animalzinho. E o que me deixava mais, mais ainda, irritada às vezes e que deixava mais, como vou falar, não sei nem a palavra certa, mas é o tutor, você vê aquele animalzinho e o tutor, tipo, aquele tutor assim. A gente via muito isso, do cara chegar, abandonar o animal ou chegar aquele animalzinho, num estado horrível. E ele fala, não, foi ontem. Não, você olha e fala, não, não foi ontem. Desculpa, tumores de mama, gigante, bolas de basquete. Biométrica. Não, sabe, começou ontem. Não, a gente sabe que não começou ontem. Eu sei que existiam muitos leigos que iam, muitos tutores leigos, mas você fala outros que não eram leigos e você falava, pô, gente, e aí isso vai acabando com você. Então, eu chegava em casa muitas vezes e entrava no chuveiro e chorava. Então, se você não tiver ali ou se você não tiver um tratamento psicológico muito forte, eu acho que acaba enlouquecendo. No entanto, a gente tem muitas pernas de veterinários, né, hoje em dia. Então, eu acho que é um tema que deve ser tratado com cuidado mesmo. Sim, a gente absorve muito, né, o luto do tutor vira o nosso luto, a gente absorve muito isso. E às vezes nem é o luto do tutor, né, é só o nosso mesmo. Gente, é bem isso, né, na minha faculdade, inclusive, por conta, né, dos últimos casos. A gente vem falando um pouquinho mais sobre saúde mental. O centro acadêmico, ele contratou uma psicóloga pra fazer sessões em conjunto, assim, com o pessoal constantemente. Porque, assim, o nível de vontade de desistência e de desistência tem aumentado cada vez mais dentro da faculdade mesmo, assim, das pessoas olharem pro mercado de trabalho e falarem, gente, eu não sei se eu consigo, sabe, a gente, por exemplo, agora nas aulas práticas, que nem você tinha comentado, chegou uma cachorrinha com piometra, assim, tava moribunda e a gente tinha que fazer a cirurgia e não saber se ela ia sobreviver. Só que a mesma tutora tava processando o hospital porque o outro cachorro tinha falecido. Só que foi porque ela não fez o que os médicos veterinários tinham encaminhado. Então, assim, a gente tem que saber o que fazer, tem que lidar com o tutor e ainda tem que arcar com a consequência de quando o tutor não quer fazer o tratamento, né? O que é muito, muito forte na veterinária de duvidarem ou falar, não, mas esse medicamento é muito caro. Aí ele não precisa disso. Aí você fala, mas eu tô falando que precisa, né? Tipo, por que você não tá dando? e aí piora o problema enfim, a gente tem que arcar com muita coisa então realmente é bem complicado. E vocês estão dando casos, assim, estão contando histórias de um hospital público e um hospital popular, entre aspas, né? Então, assim, pior ainda, a pessoa não tem a desculpa de não tem o dinheiro pra fazer o tratamento. É complicado. Mas vamos dar uma levantada nesse assunto, né? Sem falar de trabalho, mas aproveitando o tema da saúde mental, vocês fazem alguma coisa? Vocês têm algum hobby pra desligar um pouco dessa rotina? Porque a gente precisa, né? Não. Óbvio, como precisa? Bom, eu de final de semana eu tinha mais costume de ir ao parque levar meu cachorro pra passear. Hoje a gente tá com a vida um pouco tumultuada, então eu não consigo fazer muito isso. Mas a gente tem no final de semana a gente tira pra fazer planos. Mas, gente, pô, planos? A gente tira pra fazer alguns planos que vão futuramente ser o nosso hobby, né? Então, eu e minha esposa, a gente tem algumas coisas que a gente faz ali de planos. Nós temos hoje um... Fazendo merchan aqui já, hein? A gente tem um Instagram de viagem, então a gente sempre tá postando alguma coisa, sempre tá fazendo alguma coisa diferente. Mas o hobby é ficar em casa tranquilo, curtir a família, curtir meus animais, tenho meu cachorro e mais duas gatinhas, então é isso que eu faço no final de semana. É ótimo, eu não me sinto mal pra falar que o meu hobby também... É não fazer nada. É não fazer nada para os meus animais. Mas eu tava um pouco preocupada em falar que o meu hobby ia ficar em casa. Não, não, não. Hoje em dia, vamos sair? Não. Você vai ter lugar pra sentar? É, a gente vai. Exatamente. Aí eu falo, vou passar na sua casa de jogar, porque a gente viciar de jogo de tabuleiro também. Não pode, vamos por casa, gente. Vem. Vamos por casa. Não, não. A gente faz uma coisa por aqui mesmo, né? Não precisa sair. Não, não. Se tiver lugar pra sentar, a gente pensa. Nossa, é bem isso. Antes da pandemia, eu gostava de fazer esportes no geral, mas eu tenho uma paixão um pouquinho maior pela natação, eu nadava. Com a pandemia, ficou tudo doido, né? Fechou a natação, tudo mais, mas eu sempre gostei de fazer exercício, então fui fazendo um pouquinho de academia, só pra não, né? Eu também. Ficar toda a mente parada, mas gente, eu não sou tipo musa fitness, não. É só assim, eu praticamente nadava pra poder comer, porque essa é a minha outra paixão, assim, tipo, taurina, né? Assim, gosta de comer. O hobby nem é natação, o hobby é comer. É, mas a gente faz natação. Mas aproveitando que a gente tá falando da saúde mental também, né? A natação me ajudava muito na época pra eu relaxar um pouco da... Aguentar o peso que era a rotina, porque eu nadava, então era o barulho da água, sabe? Parecia uma meditação, eu só me escutava, respiração, além do esporte, né? E do fato de eu fazer um esporte pra poder comer, tinha essa questão do relaxamento. Então, nossa, a semana que não tinha natação, eu via que eu ficava muito mais cansada e com menos disposição pras aulas mesmo, pra rotina do que quando eu fazia exercício. É uma coisa que, assim, ainda tá meio bagunçada, mas eu pretendo voltar porque eu sei que é um hobby que me faz bem. E assim como a Nat, eu sou da série, assim, meu, bota na frente e eu maratono o que tiver, sabe? Eu não tenho tempo ruim, não. A série é ruim, vou, assisto até o final. Agora eu vou assistir por honra, quero ver o que vai acontecer no final. É bem isso, pra mim não tem tempo ruim com série, filme, adoro. É dar um tempo ruim em São Paulo que é ótimo. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é assistir coisas de veterinária enquanto eu tô em casa. Nossa, sim, então tá... eu tô na casa pra lá ver. Mas, gente, o problema também que você olha e você fala assim, nossa, mas faz isso. Gente, eu aprendi diferente, sabe? Nossa, mas aqui tem isso, né? Porque tem uma diferença do deles. Nossa, mas ele não tá usando luva. Exato, volta e eu fico assim, assim, como assim? Ai, gente, é bem isso. Ai, meu Deus. Muito bom, e pra finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouco do que vocês esperam da medicina veterinária nos próximos anos. Revolução. Eu acho assim, a gente tá no caminho de evoluir hoje, a gente tem tudo pra acontecer, né? Ainda falta, eu acho, na minha opinião, ainda falta um pouco mais de, não respeito pela veterinária, mas um pouquinho assim, sabe, de reconhecimento pro veterinário, sabe? Porque a gente ainda fica um pouquinho defasado, tanto em salários, a gente sabe, o plantão no veterinário não é legal, até mesmo, você não pode, ah, vou ocupar a clínica, não, não dá pra ocupar a clínica também. Então, eu acho que assim, a gente precisa um pouquinho mais de reconhecimento. Eu acho que, ah, mas por mais que você não vá clinicar, que você vai pro tal, olha, tudo bem, a gente tá falando do veterinário. Então, quando eu falo de veterinário, da medicina veterinária, vai englobar tudo, todas as ramificações ali da medicina veterinária. Então, pra mim, o que a gente precisa mais é um pouquinho de reconhecimento. Uma coisa que eu aprendi com a Jade, inclusive, médica veterinária. Eu não sou veterinária, eu sou médica veterinária. Eu tenho o direito de usar o meu título de médica. Então, eu vou usar. E é bem o que você falou, né, Jade? É uma coisa que tem que vir, às vezes, do próprio profissional, porque a gente passa a aceitar situações degradantes. Sim, exatamente. Tipo, ah, vou fazer um plantão por cem reais? Você não tem que aceitar isso, porque o tanto que você estudou, o tanto que você se empenhou pra chegar onde você tá, não vale aquele plantão. Enquanto tiverem profissionais que aceitam essa situação, a veterinária vai passar por esse reconhecimento que ela tem hoje, que infelizmente não é o que ela merece. Sim. Porque, assim, né, não entrando em comparação com outras áreas, mas a gente estuda muito, né? São muitas espécies, muitas especialidades. Enquanto na medicina humana tem um curso que é pra nutrição, um curso que é pra físio, um curso que é pra isquim, o nosso é tudo junto. E a gente tem que ter inspeção, a gente tem que ter clínica, cirurgia, tem que ter de mil e uma espécies. Então, a gente tem que reconhecer o nosso conhecimento, o nosso esforço. E isso não vai partir do outro enquanto a gente não se reconhecer como profissional, né? Então, acho que eu também, Dona, faço das suas palavras. A gente precisa de mais reconhecimento, mas tem que ser um movimento interno. Com certeza. E é bom ver alguém que tá saindo da faculdade já com esse pensamento. A gente tá melhorando. Porque quando eu falo em evoluir, evoluir sempre, porque hoje a gente evoluiu muito. Eu acompanhei a parte de ortopedia, principalmente, como evoluiu a parte de cirurgia. Então, assim, eu acho que com essa evolução a gente tem que ter o reconhecimento também. Então, como eu falei, eu conheço profissionais que cresceram no público, que hoje são renomeados, a gente pode falar pelo mundo? Pode, porque alguns países eles são. Então, assim, eles evoluíram. Então, eu acho que a gente tem que ter o reconhecimento pra esses profissionais, não somente eles, mas nós que estamos saindo também, terminando a faculdade, o pessoal que vai terminar. Então, tem que ter esse reconhecimento. Porque se você já sai desanimado, poxa, aconteceu uma história dentro da sala que alguém falou, ah, quanto que é o plantão? Ah, X. Ah, como assim? Eu falei, cara, você tá no quinto ano, você entrou, sabe? Então, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de reconhecimento. Querendo ou não, a gente não cuida somente de uma espécie, a gente cuida de vários outros. E tem toda uma cadeia, né? A gente faz parte da saúde pública, gente. Exatamente. Se você tem um veterinário lá na ponta que não cuidou bem do boi, você vai comer uma carne de má qualidade. Exatamente. Se tiver um profissional, um veterinário que não tá bem na inspeção, você vai comer uma carne, sei lá, com um cichicerco, sabe, tipo, é a cadeia. Se o veterinário não tratar a zoonose daquele cachorrinho direito, não vai ser transmitido. Então, assim, realmente, reconhecimento, não só como a minha boca com o propagado, não, sobre todo o contexto. A saúde única, exatamente. A saúde única, total. Eu acho que é uma coisa que deve ser mais falada, porque não é do conhecimento das pessoas. Assim como a gente começou, né, o... Nossa, entrevista, a gente mesmo não sabia da variedade de áreas da veterinária. E as pessoas também não sabem que veterinário trabalha em inspeção, da importância do veterinário na saúde pública, da importância do veterinário nas inúmeras áreas, né, tipo, da vida, assim. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser mais falada, mais disseminada, e também vai ajudar no reconhecimento, sabe? Das pessoas entenderem que falam, poxa, já é verdade, né, é um profissional que faz pauta. Porque hoje em dia, muitos acham que o veterinário é assim, tanto faz se tá lá ou se não tá. Eu dou o meu vermífago pro meu bicho, aí eu leio uma bula, aí eu passo um nebacetim, e tipo, sabe? Eu passo um buento, né, mas não é inferior ainda é assim. É muito. Ainda é assim. Então, assim, você só chama o veterinário em casos extremos. Então, é por isso que se dá ruim. E aí o veterinário não sabia resolver. O peão fazia melhor do que o veterinário. Porque você chamou o veterinário quando o animal já tava ali morrendo, não deu certo, o que o veterinário fez e ele não sabia. Ela não sabia. Total, total, gente. Então é assim, é uma cadeia, né? Então, são tantos pontos a serem ajustados, mas... E apesar da gente tá falando muito dos grandes também, né, a gente sabe que a gente vive também numa bolha e que as pessoas cuidam melhor dos animais, mas que não é a realidade do nosso país, né? Sim. Muita gente realmente às vezes não tem condição nem de comprar uma de pulga, da ração, né? Então, assim, acho que existe um trabalho que a gente precisa fazer, acho que a gente tenta muito aqui em SubetSmart, educando outros médicos veterinários nesse sentido, mas de realmente mostrar a diferença que faz você dar um tratamento mínimo, básico que seja... Preventivo. Preventivo, pra cuidar da vida desse animal e ele ter, né, uma boa qualidade de vida, uma saúde ok, não precisa, obviamente, dar, né, a ração super premium master e nem o antipulga mais caro do mercado, porém, acho que é muito nosso papel entender também um pouco ali do contexto de cada um e orientar da melhor forma possível, né? É o tutor realmente ficar de olho pra depois não chegar lá e falar que foi ontem. Sim, sim. Não, não foi. E se realmente começou ontem, se ainda tá pequeno, se ainda tá num estágio inicial, eu vou levar porque o tratamento vai ser mais barato, vai ser mais fácil, vai ser mais efetivo, então essa educação, ela tem que ser pra todo mundo também. E hoje, como você falou, a gente tem os hospitais públicos, pelo menos em São Paulo, acho que tem uns cinco. Ah, é complicado, é difícil, demanda tempo? Demanda, mas pensa, você vai ter um tratamento ali bom, bom porque eu trabalhei ali bom e gratuito, né? Então, você sabe que o seu animal vai ser bem tratado, você não vai precisar gastar nada por isso. Então, assim, tá mais fácil, tá mais fácil, né? Então, mas precisa sim da conscientização. Não, o que chega até de cliente, né? Que não sabe, por exemplo, que tem que vacinar frequentemente, Nossa, mas tem que vacinar de raiva todo ano? Eu vacinei, eu ainda preciso vacinar, você fala, gente, pelo amor de Deus, como alguém na história desse animal, desse tutor, nunca falou nada em relação a isso, né? de conscientização, eu participei de várias campanhas de castração, e nisso, só emendando um pouquinho a história, e nisso, existem homens, né? Não generalizando, pelo amor de Deus, mas que não deixavam castrar os machos, porque ele ia falar, não, vai perder a masculinidade do meu animal. Nossa, demais. Muito. Eu ouvi muito. Então, eu acho que tem que vir ali debaixo também uma conscientização, como você falou, o veterinário que faz isso, então a gente realmente engloba tudo ali, e tem que ter essa conscientização, porque, tipo, eu escutei e fiquei assim. Mas, moça, eu prefiro que ele tenha um com a de próstata, né? Mas, assim, é muito, isso é bem frequente. Sim, sim. E acho que pior ainda, a gente ainda tá em São Paulo de novo, a gente tá numa bolha, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco mais essa noção. E não são pessoas leigas, não são pessoas leigas, não são. É, gente. É porque eu acho que tem um gap muito grande entre entender, agora tá melhorando um pouco, mas volta na questão da bolha, da gente ver que o bicho é uma responsabilidade. A gente vai tratar como se fosse o filho. Então, tem que ter o tratamento, tem que ter o acompanhamento, tem que ter uma boa alimentação, porque não é um cachorro que vai ficar lá no quintal e dane-se, sabe? Então, eu acho que tem toda uma questão desse gap, né? Das pessoas entenderem que o cachorro não é porque ele é bicho que, ah, ele se cura sozinho, ele se vira sozinho, ele se alimenta sozinho, ah, deixa lá ele sem água cinco dias, tá tudo bem, gente? Ele não é um megazord que sustenta qualquer coisa. O meu dorme comigo na minha cama, os meus também. Na cama, as gatas também, elas têm assim, eu falo o quê? A casa é deles. Então, chegou a gente em casa, ah, isso tem, tem algum problema. Se não gostar, pode sair, né? Exatamente, a casa é deles. O Paçoca, o Paçoca, ele dorme na cama, ele é o dono da casa, ele que chama a gente pra dormir, se você não vai, ele fica emburrado. as gatas também ali, a casa é delas. Então, assim, é filho. É filha, total. É filho. Então, eu acho que tem que ter essa conscientização, sim, do tutor. O pet não é autossustentável. Não é. E é uma coisa que eu falo, pegou, então vai cuidar. Cuida. Então, cuida. É realmente, é uma responsabilidade. É um filho. Sim. Então, igual a Jade falou, não precisa ser a melhor ração, ok, mas precisa ser pelo menos uma ração boa, água, comida, comida tudo à vontade ali. Então, assim, veterinário, você vai gastar com veterinário, você vai gastar com remédio. Então, cara, pegou, é uma responsabilidade. É, e eu acho que também falta um preparo do veterinário pra ele lidar com essas adversidades. De, às vezes, ele, porque, assim, a gente tem que entender que existem condições e condições, né? Ah, beleza, chegou no hospital, por exemplo, lá na USP, não é público, né? Mas ele é um preço abaixo do mercado. Mas, ah, eu consigo arcar com isso. Mas eu não consigo arcar com isso, tá? Então, vamos ver uma outra alternativa, sabe? Não adianta a gente saber o plano A e não ter um plano B. Exatamente. Gente, falar uma coisa pra vocês, eu já paguei um exame pra um tutor lá na universidade quando eu tava fazendo estágio. Porque eu sabia, ele queria fazer, ele tava preocupado com o animal dele, ele tava assim, eu, ah, mas é o que eu tenho, e ele saiu catando um dinheiro trocado no bolso. Gente, aquilo me partiu o coração de um jeito que eu falei, não, não, tá bom, tá tudo bem, é esse valor mesmo. Eu nem sabia quanto tinha ele. Eu paguei depois, eu tirei do meu bolso, mas eu falei, ele tá querendo. Então, é o que eu vou ajudar. No hospital, a gente fazia vaquinha pra comprar bolsa. Bolsa de sangue. Então, a gente fazia vaquinha entre nós, porque assim, você via que aquela pessoa queria cuidar. Você vê, você consegue ver ali a pessoa que quer cuidar, a pessoa que, e a pessoa que não tem. Então, vaquinha ajudava. E era aquela pessoa agradecida. Ela chegava com um bombom, uma bala pra cada um, e falava, olha, não tenho muito, mas, cara, ela é extremamente gratificante. Não, eu não quero dinheiro, eu quero um abraço. Sabe, um abraço que seja de coração. Então, mas você via ali, tutores que agradeciam um pouquinho, e também tinha aqueles, óbvio, que simplesmente olhava e falava, não faz mais obrigação de vocês. Sabe, fala, poxa, não é assim. Acho que todo lugar tem isso, né? Medicina humana também não foge disso. Mas olha, eu vou ser sincera, lá, quando falavam isso pra mim, eu olhava e falava assim, eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo por animal. Porque eu tenho certeza, se ele pudesse vir sozinho, ele ia vir sozinho. Sim, eu ia te agradecer. É, é muito. Então, o que eu aprendi quando... E não voltaria pra sua casa. Exatamente. O que eu ensinava muito pro pessoal da enfermagem é, faça pelo animal, não faça pelo tutor. Faça pelo animal. E outra coisa, ah, o tutor chegou, xingou muito, chegava, xingava, e no outro dia, chegava, ai, desculpa. Assim, a gente não sabe o que está passando naquele momento. Então, eu falo assim, ignora. Ignore. E faça pelo animal, só. Só faça pelo animal. Sim. E gente, a gente falou de cachorro, mas vamos combinar uma coisa. Toda vez que chegar um tutor de gato pra gente, a gente vai falar pra ele não sair de ir na rua. Não, por favor. Ai, porque ele adora dar uma voltinha. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Ai, tadinho, eu vou castrar meu gato, ele não vai cruzar, não vai saber o que é bom na vida. Não, 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 não é esse problema no convívio familiar. Eu vou estragar o almoço de domingo. Não, respira fundo. Vamos conversar? É. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Sabia? Ah, não sabia? Agora sabe. É. Nossa, gente. Essa eu já ouvi, viu, de não castrar. Não, não vou castrar, porque ele nunca vai cruzar e não vai saber o que é bom na vida. Gente, não tá fazendo isso porque é bom na vida. Tá bom? Ai, se ele nunca fez, ele não sabe. Então, já castra o almoço de fazer. Não tem. É, você devia virar e falar assim, já que você tá humanizando tanto o seu gato, vamos cuidar dele como se ele fosse humano também. Exatamente. Porque já que ele tem todas essas vontades, né, de boa, porque falta isso um pouco. Sim. Mas eu acho que tem de tudo também, como a Vivi diz, tem tutores e tutores, né? Acho que não dá pra, pra gente generalizar. Com certeza. Com certeza. Bem, meninas, estamos encerrando. Infelizmente. Poxa. Se deixar, a gente fica louco. Se deixar, a gente faz a parte 2, 3. A parte 2, gente. Bem, mais uma vez, eu queria agradecer imensamente vocês terem aceitado o nosso convite, né? Vocês vieram participar do nosso podcast, uma versão mais descontraída, né? Espero que vocês tenham gostado de ter vindo, de estar aqui conosco. Espero que o pessoal goste também desse novo formato. Nossa, total, eu adorei. Nossa, eu também. se quiserem me chamar aqui, ó, fui falar ou não. vamos lá, vamos fazer parte 1, parte 2. A parte 2, não, já falam o que vocês querem ouvir, obrigada. Tá bom, eu que agradeço por vocês abrirem as portas pra gente, né? Provavelmente, hoje, em especial, nós, eu recém-formada. Nossa, eu que nem me formei, super honra, mas foi muito legal, foi um prazer participar. Muito legal também, gente, adorei, eu acho que a gente falou coisas super, assim, necessárias e, né, atuais aqui, do dia a dia. Eu acho, acho que o pessoal vai se sentir bem, assim, se reconhecer no que a gente falou. É, e só uma coisa, eu não sei, é, só deixar um recadinho pro pessoal que tá se formando agora, que ainda está cursando, não faça igual eu, não tenha medo. Termine a faculdade, você vai achar um campo ali, você vai achar um lugar. Então, termina, seja clinicano, seja na parte de vendas, seja na parte de marketing, termina, terminem a faculdade e, aqui fora, vocês vão descobrir o mundo. Não desistam, né? Hoje, diploma não é limite pra nada, ainda mais na veterinária, que tem área pra tudo quanto é campo. E evitem fazer os plantões absurdamente baratos. Gente, eu não faço isso, por favor, sério. A gente precisa melhorar a nossa condição, a nossa imagem por aí. Com certeza, obrigada meninas, adorei, se vocês imaginam. Imagina, e a partir desse episódio de estreia, o nosso quadro Elas na Veterinária vai ser quinzenal. Fique de olho pra saber quem serão as nossas próximas convidadas. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.